No vídeo de hoje eu vou ensinar a customizar esse lindo fone de ouvido. Eu espero muito que vocês gostem e se gostarem deixa seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e clica também no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma lixa e fazer algumas ranhuras no fone para aumentar a aderência da cola. Passe a lixa apenas onde vai colar as pedrarias. Aqui em cima, como eu vou fazer lixa de extrase, então vou fazer ranhuras como se fossem listras. Retire o excesso de pó, passe cola, vou começar colocando esse chatom grande aqui no meio e centralizando. Passe cola ao redor. Pegue a corrente de extrase e vá encaixando no lugar. Vá fechando os elos entre elas. Deixando tudo bem juntinho. Quando você tiver o suficiente, corte o excesso. E vá juntando todas as pecinhas. Vou passar a cola ao redor dessa corrente de extrase. Agora eu venho com essa corrente mais fina e faço o mesmo processo. Vou juntando todos os elos. Com cuidado, vou juntando os elos. E fazendo um outro círculo em volta da primeira corrente que coloquei. Quando for suficiente, corte o excesso. E arrume no lugar. Deixe tudo bem juntinho. Vou passar mais uma camada de cola. Vou pegar essa outra corrente de extrase amarela e vou fazer o mesmo processo. Vou colocando ao redor e vou juntando os elos. Vou fazendo esse processo com bastante cuidado. Quando for suficiente, corte o excesso da corrente. E arrume tudo no lugar. Vai ficar assim. Aqui na parte de cima do fone, onde fiz as ranhuras, vou colocando pingos de cola. E com o auxílio do palito, pego o extrase. Eu pego o extrase e coloco no lugar. Pego o extrase e coloco em cima da cola. Com a parte de trás do palito, eu dou umas apertadinhas no extrase para fixar no local. Pego a cola novamente. Pego a cola novamente. Faço mais pingos. Com o auxílio de um palito, pego o extrase e coloco no lugar. E com a parte de trás do palito, eu venho dando umas apertadinhas para a cola dele bem. Vou repetir esse mesmo processo por todo o fone. Cola e extrase. Também vou colocar extrase na lateral do fone. A única diferença é que não vou fazer ranhuras, pois essa parte do meu fone é um pouco áspera. Faço o mesmo processo. Coloco a cola. Com o palito de extrase, pego a pedraria, coloco em cima da cola. Pego a pedraria, coloco em cima da cola. E com a parte de trás do palito, eu dou umas apertadinhas. E com o palito de extrase, coloco a pedraria no lugar. Com a parte de trás do palito, dou umas apertadinhas. Vai ficar assim. Fiz ranhuras com a lixa por toda a extensão do fone. Tirei o excesso com o papel e agora vou continuar o mesmo processo, colocando pingos de cola. Pegando a pedraria com o peg-extrasse e colocando no lugar. Pego a pedraria, coloco no lugar. Com a parte de trás do palito, dou umas apertadinhas para fixar bem o lugar. Repito o processo. Passo cola. Coloco a pedraria no lugar. Com a parte de trás do palito, eu aperto. E vou repetir esse mesmo processo por toda a extensão do fone. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.